Fala galera, beleza? Cep jogando Galera, mais um unboxing pro canal Unbox de um jogo novo, né? Lançamento Como vocês sabem, eu sou muito fã dos BDUP E acabou de ser lançado um novo jogo do Blade Dragon Uma franquia de briga de rua que eu curto bastante Não tanto quanto Final Fighters e Streets of Rage Mas sempre que sai esse tipo de jogo eu gosto de pegar a mídia física Então eu vou fazer o unboxing aqui pra vocês verem Depois eu vou mostrar os outros jogos que eu tenho em mídia física de briga de rua Beleza galera? Double Dragon, uma franquia que eu conheci lá pros anos 90 Eu zerei o do arcade, aquele do Super Nintendo Inclusive o do Super Nintendo eu venho zerando direto em live, um ótimo jogo do Super Nintendo, mas eu ainda prefiro, tá? Meu Double Dragon preferido por incrível que pareça é o Double Dragon New, tá pessoal? Que é uma versão em HD para Playstation 3 e Xbox 360 No Playstation 3 vocês conseguem jogar ele normalmente porque ele tá na PSN, né? Então é só vocês irem lá e comprar Já no Xbox One vocês vão ter que fazer um tramitezinho aí, tá pessoal? Ele não tá na Live Gold Brasileira, né? Então o que vocês tem que fazer? Vocês vão ter que mudar a região do console de vocês pra Portugal aí vocês baixam o jogo, tá? E aí vocês conseguem jogar normalmente na conta de vocês nacional, tá pessoal? Eu optei por pegar a mídia física do Playstation 4, tá? Tava mais barato Eu creio que o jogo é a mesma coisa não muda Então tá aqui a mídia física do Double Dragon que é o novo Double Dragon, né? Que é o Double Dragon Guiding Rise of the Dragons Um better up, né? Eu vi que ele veio no estilo das Tatarugas Ninja com aquele pixelado Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã não curto muito, tá? Eu prefiro que ele estivesse vindo em HD Remaster porque hoje em dia eu acho que o HD ficaria bem mais bem mais bonito, entendeu? Na verdade, assim, né? O Cartoon Um Cartoon estilo Streets of the Raid 4 e o Mahan Brawley que é outro jogo que eu quero muito em mídia física mas infelizmente tá caro demais, pessoal Então é isso, pessoal Novo jogo do Double Dragon Espero que eu curta bastante esse game Eu comprei ele também na versão de Xbox só que eu peguei mídia digital porque no Xbox eu vou jogar na digital, né? E no Playstation eu vou guardar a mídia física pra mim porque essas franquias de jogos, cara normalmente quando o jogo sai ele é um pouco mais barato mas depois fica muito caro e muitas vezes some do mercado Eu paguei nessa mídia física aqui, pessoal não foi barato, tá? Infelizmente eu vou revelar o preço pra vocês foi R$240 eu paguei nessa mídia física e depois quando eu fui ver já não tinha mais, tá? tinha acabado tudo só encontro por R$309 não sei se vai baixar daqui pra frente tá, galera? Então vamos lá eu vou abrir aqui, né? pra ver o que tem dentro eu poderia manter a mídia fechada, tá, pessoal? mas eu não vou fazer isso eu vou querer ver o que tem dentro, né? Então eu vou abrir, pessoal já comprei mesmo aí, Fabiano vou abrir, tá vendo? Fabiano falou que eu tinha que manter a mídia fechada vamos ver o que tem dentro aqui eu vou ter puxado uma mesinha, né? pra fazer esse unbox ficar melhor pessoal, essa trilha sonora aqui, ó é da abertura do Double Dragon, tá? Double Dragon New e também dos outros todos os Double Dragon tem essa trilha sonora, né? no final ó maravilhosa, né, pessoal? as trilhas sonoras antigamente eram maravilhosas mas aí deixa aí um comentário aí quem já jogou quem nunca jogou esse jogo o que é que vocês acham do Double Dragon? na franquia Double Dragon? e o que é que vocês acham do Double Dragon New? aquele Double Dragon 4 que saiu aí pra Playstation 4 Xbox One cara, eu não curti muito não, tá? vamos ver o que tem dentro ó a trilha sonora é fantástica bom o disco, né? normal, tá, pessoal? tinha que vir um disco é mídia física ó adesivos que eu nunca vou tirar daqui, tá? colocar aqui do lado parece que vem um post uma espécie de mapa a capa é normal, tá? não vem nada de especial da capa deixa ele aqui onde que não atrapalha aqui? e bora dar uma olhada no mapa depois eu não vou conseguir dobrar mais, né? é uma imagem ilustrativa aqui, ó e agora vamos abrir o mapa tomara que eu não rasgue porque eu sou bem atrapalhado nisso aqui que é a mesma foto da capa eu falei que era um mapa mas é um poste aí, tá, pessoal? isso nos anos 90 a gente colocaria no quarto, né? hoje a gente guarda esse é o motivo da maioria dos jogos hoje não tem mais isso aqui porque o pessoal colocava no quarto inclusive a gente a gente que era molecal, né? do sexo masculino as meninas eram mais outras coisas mas a gente nós gostávamos de colocar aqueles poste, né? que vinha nas revistas de mulheres que não gostavam de usar roupas você sabe quase que eu tô falando, né, pessoal? ah, eu esqueci pra mostrar do outro lado mas é tudo em branco, tá, pessoal? não tem nada, ó e as menininhas colocavam colocavam as fotos dos modelos lá, né? dos atores da Globo da banda de rock favorita nós não nós colocavamos as fotos das mulheres que não usavam roupas ou aquelas que usavam poucas roupas, sabe? hoje em dia a gente é casado, né, cara? com a idade já um pouco avançada fica lembrando das besteiras que fazia quando era moleque é engraçado bom mais um unboxing sobre isso não sei nem porque que entrou nesse tema mas vamos lá, ó Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons é, o duplo dragão dragão duplo e é isso aí, pessoal beleza? então tá aqui e desde já, pessoal deixo minha recomendação pra quem não jogou Double Dragon New jogue, cara mas assim vá com calma no começo você vai achar ele um pouco estranho um pouco duro um pouco pesado só que com o tempo você vai se acostumando com a jogabilidade vai ocupando o personagem porque é um jogo difícil, tá? você não vai zerar da primeira vez eu sinto muito falar isso pra você você vai ocupar ele depois você vai conseguir zerar mas pra mim o meu preferido ainda é o Double Dragon New não sei esse porque eu não joguei esse ainda, né? beleza? então é isso, galera tá aqui, ó Double Dragon mídia física comprada preferi pegar a mídia do Playstation 4 porque ela tem retrocompatibilidade com o Playstation 5, né? ou o Playstation 5 tem retrocompatibilidade e ela tava mais barata a do Playstation 5 tava R$300 essa daqui tava R$240 então eu não vou perder R$60 assim à toa, né? beleza? agora, pessoal vou mostrar pra vocês quais outros jogos de mídia física eu tenho de Baterop, beleza? de famoso briga de rua, né? deixa eu fechar a capinha aqui pra ela não cair e quebrar pessoal, desculpa pela qualidade do unboxing aí o unboxing meio tosco, tá? mas é assim mesmo vamos lá deixa eu lembrar agora só onde que estão, né? se eu não achar eu nem vou mexer senão vai demorar ah, tá aqui, ó tenho aqui caramba aqui tá aqui os dois, ó os dois jogos que eu tenho aqui também muito importante em mídia física um tá lacrado que é o Tartarugas Ninjas, tá? também na versão de Playstation 4 eu tenho a versão em mídia digital então zerei na mídia digital várias vezes e o outro é o Streets of Rage 4 pra mim o melhor briga de rua que existe, tá? esse jogo é simplesmente fantástico tá, galera? um outro jogo que eu recomendo muito pra vocês é o Myron Brawley quem nunca jogou é no estilo Streets of Rage 4 é outro jogão, tá, galera? então tá aqui minhas mídias físicas eu queria muito a mídia física do Myron Brawley mas a mais barata que eu achei foi 600 reais e eu não tô ficando louco, né, galera? não tô ficando louco mas se eu pudesse eu pegava porque foi um jogo que eu gostei tanto que eu platinei duas vezes, cara platinei ele no Playstation 5 e no Playstation 4 então é muito bom beleza? então é isso, pessoal vou encerrar o o vídeo assim obrigado a todos que compareceram aí no vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo beleza? ZEP jogando jogando e aí e aí e aí e aí Obrigado.